Centro Vida, renovação da saúde com atendimento integrado e humanizado. Durante a pandemia e alta dos casos de Covid na cidade, uma força-tarefa emplacou grandes centros de referência para atender a população. Um desses grandes feitos foi a instalação do Centro Vida, com atendimento exclusivo para pacientes diagnosticados com Covid, sendo o primeiro de Minas Gerais. Na pós-pandemia, o cenário mudou e transformou o espaço em atendimento humanizado, que agora é referência para a reabilitação cardiovascular, respiratória e motora. Vale destacar que o setor é composto por equipe interdisciplinar, múltipla e sincronizada, formada por fisioterapeutas, fonodiólogos, assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiros, nutricionista e dentista, que atende com responsabilidade e compromisso. Até o momento, passaram 750 pacientes no Centro Vida, fazendo toda a reabilitação e restaurando toda a sua função. O paciente recebe um acompanhamento completo com intuito de restauração da saúde e reintegração, buscando dar ao paciente qualidade de vida e bem-estar. Compromisso é um dos maiores lemas da Prefeitura de Uberlândia, que assume diariamente a responsabilidade em construir uma saúde digna, de qualidade e de credibilidade a todos. Legenda Adriana Zanotto